Na companhia desse formidável elenco do espetáculo Eu, Moby Dick, que agora está aqui em uma nova temporada no Teatro Firjan-Seda, depois de um grande sucesso no Oi, Cultura, Flamengo. Estamos aqui com a estreia do ator Sávio Moll. Sou eu. Do Março Vito. Sim. Estamos aqui também com Kels Eckart, prazer, Gabriel Salaberti e Noêmia Oliveira. Olá. Foi um prazer assistir esse espetáculo aqui hoje e a densidade psicológica que é imprimida nele e principalmente também a total harmonia com o conjunto, as projeções. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa imersão, não só nos personagens do livro, mas vocês também falando de si mesmos nesse processo. Eu acho que vocês deviam começar porque eu sou ator estreante hoje. Kels? A gente teve uma... foi um processo muito intenso, foram dois meses, em que tudo foi feito ao mesmo tempo. A criação da dramaturgia, a inclusão das nossas histórias pessoais misturadas, essa analogia, foi tudo meio... assim, tinha uma ideia inicial, né? Já a do Renato, no projeto anterior, com o Gabriel. Uma espinha dorsal. Uma espinha dorsal, que queria falar, usar um abdique como plataforma para falar dos dias contemporâneos. Então, isso já era um norteamento. Mas a gente... a peça foi muito criada a partir do que a gente foi levando, das nossas discussões, dos nossos improvisos. A gente fez várias composições, inclusive tem cenas que foram praticamente... uma cena que a Noêmia trouxe, que foi que entrou praticamente a cena na peça. Então, a gente... a gente... né? É, inteira. A gente foi muito provocada nesse lugar, assim. Como que Moby Dick passa por nós? Como que nós... com quais personagens nós nos identificamos? Então, a gente... é... trouxe muito... muitos exercícios, né? Trazendo como que é essa obra para a Noêmia. Como que é para a Kelsey. Com o que que ela se identifica, com o que que a gente se identifica. O que que me afasta de Moby Dick, o que me aproxima nesses dias. Falando das nossas obsessões, falando das obsessões contemporâneas, assim. E aí, ao mesmo tempo, o Pedro foi costurando a dramaturgia que já tinha lá, essas pendorsal que a gente estava falando. Eu fui costurando com essas coisas que a gente foi... A partir desse... Porque a gente... é, não. E já tinha... foram duas... como se fossem dois... Não é? Os caminhos foram se cruzando. Se cruzando. E aí, depois, foram entrando... foi a entrada da música, as projeções. E criou tudo... que o Márcio Vitor, um dia, num debate que a gente fez, ele falou assim, a gente nem sabe direito o que que acontece quando vem vídeo. Porque, né? A gente... essa foi uma parte que a gente definitivamente não se viu, né? O mais importante era a gente entender quem eram os nossos Moby Dick's, né? Que lugar que a gente queria chegar com os nossos Moby Dick's, assim... Quem eram os nossos Capitões da Rádio? Então, a gente podia ser um pouquinho... um grupo de cada coisa, né? E trazendo, desde sempre, a gente não queria contar a história do livro somente, né? A história do livro, o livro tá lá. Quem quiser saber, do começo ao fim, era importante que a gente trouxesse elementos de fora. Elementos do cotidiano, elementos nossos, pra gente... pra o público se identificar, né? Assim, a gente vive um momento que a gente precisa falar, né? A gente precisa verbalizar, a gente precisa de contato com as pessoas. Então, a gente precisa se abrir, a gente precisa estar... É eu do conversar, né? Porque hoje a gente vive numa época de uma aldeia global, entre aspas, né? Nas redes sociais, mas as pessoas falam muito apenas de si mesmas. Elas têm a dificuldade de parar um pouquinho, enquanto o outro tá digitando. Deixa eu ver o que o outro tá tentando transmitir pra mim. Então? Viramos a sociedade do eu acho, né? E eu não escuto ninguém porque eu acho, né? E aí, a minha contribuição até pra essa entrevista foi... Eu não trouxe as minhas obsessões porque eu acompanhei os finais dos ensaios e as apresentações dos espetáculos. E esse espetáculo, eu então acompanhei muito, e ele amadureceu de um jeito que essa comunicação do espetáculo vai ficando cada vez mais potente. E hoje fazê-lo junto com vocês foi sentir isso na pele, que eu vim assistindo várias vezes. E é perceptível, até pelo retorno do público. No início já aplaudiu uma cena onde a Kelsey fala eu sobrevivo pelo teatro, e as pessoas corroboram isso e batem palma, e dialogam com isso. Foi um público muito, muito especial. A gente teve aqui hoje um público muito especial. E parabéns ao público, e parabéns a todo esse trabalho do espetáculo, porque está se comunicando com o público. E isso é maravilhoso porque o teatro é esta comunicação. O teatro nesse momento é revolucionário, né? Vamos combinar. É revolucionário porque é um lugar em que a gente para, se encontra durante um período, e ali aquelas pessoas estão se escutando. O que a gente está falando, a gente está escutando uma resposta do público e vice-versa. Então, assim, isso que hoje a gente tem uma... A gente sai daquela prisão esquizofrênica do celular. Do celular, das redes sociais, entendeu? E se comunica. A gente olha para as pessoas, as pessoas estão olhando para a gente. Então venham para o teatro, que é muito bom. É, exatamente. Então é muito bacana, assim, estar podendo fazer esse trabalho nesse momento. Interessante quando você cita a questão do Moby Dick, né? Desse arquétipo, né? Que cita o desenho animado. Sim. E é impossível você não se remeter também a vários filmes de cinema. E o mais recente, que foi um grande sucesso da carreira do Steven Struberg, foi Tubarão. Que, embora seja Tubarão, você nota paralelos ali o tempo todo. O tempo todo. Até o próprio Tubarão Branco, numa luz... O Robert Shaw faz aquele caçador obcecado. Exatamente, obcecado. Teve uma geração norteada por Moby Dick. Moby Dick é um livro que revolucionou na época. E até hoje se fala que a primeira frase do livro, essa Trate-me por Ismael, é uma das frases mais estudadas da história da literatura. Uma das frases mais icônicas. Porque o personagem que entra e começa a fazer, ele não fala, eu sou fulano, trate-me por Ismael. Ele já começa estabelecendo um código ficcional. Você não sabe se o nome dele é esse, se ele não é, de onde esse cara vem. Então, assim, essa Moby Dick é realmente um livro... Tem uma coisa engraçada, que a gente não queria... A ideia não era adaptar o romance, mas eu tenho um amigo que foi assistir, ele falou, foi a melhor adaptação que vocês podiam ter feito do livro. E ele leu o Moby Dick. Eu falava, mas jura, a gente corta tanta pasta? Ele falou, não, vocês pegam esse... Todo mundo entende, quem lê, quem lê, quem lê. É impressionante. As pessoas mergulham. Ah, que coisa boa. Pensa-se questões importantes do livro e que conta a história. E a partir do momento que vocês relacionam com a história de vida das pessoas, as pessoas se vendem também. Vocês, eu sou Sávio, eu sou Kelsen, as pessoas entendem a essência do livro, muito melhor, às vezes, do que você está lendo. E, de repente, você para, pensa em outra coisa, e aqui não. É aquela imersão que você está envolvido pela interpretação dos atores, e você consegue absorver melhor a essência. Exatamente. E essa empatia, né, do eu trago alguma coisa minha, e de uma história tão antiga, deixa essa empatia, essa receptividade do público para o contemporâneo, para o dia de hoje. E várias pontes são ligadas para a nossa sociedade de hoje. E o teatro é isso, né? Ele é a reapresentação, a representação da sua sociedade. E assim foi nos gregos, e isso é muito potente, quando a gente tem essa comunicação acontecendo. E esse espetáculo tem isso. E isso é... Mamma mia! Bom disso, o rapazinho que estreou hoje. Estreou hoje. Inacreditava, né, quando a gente falou que ele tinha estreado hoje. Eu brinquei com ele ali fora, disse que a corda foi a pequena Moby Dick. Deixa eu tirar o direito. Ele tirou o direito. Esse nó aqui, esse nó que eu saia, esse nó lá. Pode ser que eu falei, quer ajuda? Mas eu falei, não, veja que ele está se virando bem. Deixa ele. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui tudo faz parte, é um lugar de conversa, de bate-papo, né? De identificação, de troca, que a gente estava falando. Pessoas desligaram o celular e estão trocando, né? Então permite também isso, né? Permite ele pegar... Espera aí, vamos tirar aqui nosso papelinho. Vamos aqui, né? E dá até para fazer uma analogia, né? Vamos desatar os nossos... Vamos desatar os nós. É verdade, é verdade. Olha, muito obrigado pelo convivimento de vocês. Muito sucesso nessa trajetória, que está só começando. Vão muitos outros, né? Sim, eu amei. Que as merecidas premiações venham, as indicações, porque é um espetáculo maravilhoso que eu recomendo a todos que seguem aqui o blog Divã Cultural. E queria que vocês convidassem agora o Divã Cultural. Curtíssima temporada aqui no Teatro Firjan Sese, de sexta a domingo, só essa semana agora, e a outra até o dia 11 de agosto, Sexta e sábado, às 8 horas, 20 horas, e domingo às 19 horas. Duas semaninhas só, gente. Corre, corre, corre. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem que está muito legal. Vem que está bacana. Foi linda a estreia hoje. Obrigado. Obrigado. Tchau.